Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ele é fortinho, hein? Cuidado com ele. Cuidado, não me deixa. Nossa. Estão me matando daqui. As snipadas. Ah, os ultimate. Nossa. Esse cara aqui. Caraca, eles estão rindo por tudo que é lado. Eita. Matou dois. Coitado do maldamba. Não está conseguindo curar a gente. Vamos lá, vamos lá. Estou atrás aqui de alguém. Matou a Sky. A Sky está me matando bastante também. Ah, eu ainda dei ultimate em ninguém, né? Ah, é? Nossa, eu errei feio. Errei bem feio. Vamos lá, vamos lá. Ah, é. Eles estão avançando. Aí, boa, boa, boa. Alguém deu ultimate. Acho que foi o... O Groover falou... Eu não sei se derrubar esse e-ball me cura O Maldama não estava ai Acho que ele estava morto É Estava morto Oitada Vamos segurar eles tem 3 minutos ainda Aí boa Matei, matei, matei dois aqui, estou segurando Estou segurando, estou segurando Aí, aí, estou aguentando Vamos, vamos, vamos Ai, tem uma sniper Cadê, cadê, me cura, me cura Aí, valeu Droga Quase morri Vou aguentar Eu adoro botar a parede debaixo deles Eu adoro botar a parede debaixo deles Aí, peguei, peguei Ai, não, morri Ai, eles estão a 60 e poucos por cento, né Ui, ai, ai, dois minutos Restantes Vamos tentar proteger o que dá Vai fazer Fazer o que? Tá viva ai? Tô, tô, tô Ah, eu tô vendo a tua sombrinha Através da parede Tô indo Vamos lá, vamos lá, prendi ele aqui Já Ai, usou o teammate Droga Droga, 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 droga Eu tenho que fugir Boa, boa, boa Usou o teammate, né Ah, eu matou na tua planta Ai, droga Cadê, cadê? Ai... Quem que matou? Foi aquele viking Que automática Credo Que violento Que negócio Obrigado por sua ajuda, creature Obrigado por sua ajuda, creature Vou usar Aqui Ah, eu não tenho ele Tem que matar esse suporte Tem que matar esse suporte Isso aí Não aguanta Vou matar ele Ui, ai, eu vou morrer A tua ajuda é apreciada Aí, valeu, tá me curando Perfeito Ó, o Maldamba tá me ajudando, hein Vamos lá, não deixa eles darem a volta Cuidado Sem vergonha dá uma volta Aí, morreu, morreu o Groover Sem vergonha do Groover, eu tô matando ele Sempre focando nele quando eu posso Ai, tem uma escondida ali, né Aham, tô vendo, tô vendo Tô de olho Acho que ela tá esperando spawnar, hein Aí, agora mata Aí, morreu, morreu Aí, vamos conseguir Boa Ai, droga Parei Eu interrompi o Ultimate Aí 76, ó A gente até que impediu Agora a gente tem que empurrar até 77 Que a gente ganha Entendeu? Vamo lá, vamo lá Agora, vamo empurrar isso aqui Vamo lá, vamo lá Vamo continuar, vamo continuar Vamo lá, vamo lá, eu tô quietinho aqui junto É, certo Tô empurrando aqui, quietinho Sim, cê Valeu, acho que estão dando cobertura aí Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Aí, tranquei, tranquei, tranquei e matei. Vamos lá, vamos lá. Aí, vamos matar esse Groover aí. Não deixa ele viver. Parece o Groot. O nome, né? Aí, vamos continuar, vamos continuar. Pega esse Groover. Aí, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vamos continuar, vamos continuar. É legal essa parede aqui, ela dá uma força. Preciso de cura, cadê o Maldamba? Aí, vamos, 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 vamos. Olha o Groover lá atrás, cuidado, cuidado. Vamos continuar. Estamos quase chegando, vamos conseguir ir. Vamos lá, vamos lá. Vamos ficar de onde? Cadê esse aqui? Tô empurrando, tô empurrando. Tô empurrando, tô empurrando. Droga. Onde estamos? Ah, eu tenho que curar aqui. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, eu morri, droga. Primeira vez que eu morri, eu acho. Foi boa essa... Essa corrida aí. Essa caminhada junto com o Maldamba. E com o pessoal em volta, protegendo. Tá bom. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vamos matar esse Groover aqui. Peguei ele, peguei ele. Aí, boa. Agora eu tô empurrando. Aí, vamos empurrar. Vamos continuar. Ai, vou me matar de novo, droga. Cura, 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 cura. Cura, 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 cura. Vamos lá, vamos lá. Matei mais um. Vamos lá para trás. Essa é Sky? Essa é Sky? Maldita. Droga. Defesa, defesa, defesa. Droga. Aí. Vamos lá, vamos lá. Ai, morri. 74%. Acho que a gente consegue. Eu acho que a gente passa. Mais 2%. Agora eu chego lá. Mais 2% a gente consegue. Vamos, 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 vamos. Tô indo, tô indo. Tô chegando. Tô chegando. Aí, foi. Cheguei, foi. Fui de cavalo direto. Muito boa. Conseguimos. GG. Olha aí a Tyra. Ela mata um. Ela causa bastante dano. Nossa. Ela tem uma... Olha ele aí, matou. Uau. Matou outra. Boa. Nossa. Isso aí. Então tá, né? Vamos ficando por aqui. Olha aí. Best Frontline. Viu? Tô sempre aí. Então tá. Se gostou do vídeo deixa um like e se inscreve no canal pra receber mais gameplays de Paladins. Isso aí. Síganos em Facebook e Twitter. Tchau, tchau. Tchau.